Sinto o vosso boi-migo estéreo Presento o Air Fucking Beats No.1 Cyphers on a Centro Com Guto Rip Cosmin Snipers Foose Xl Humano MK Comigo E com o Viro Salud Alternativa Família Rimo como quero e como sinto acontecido Não obedeço a regra sou Guto não evito Tudo aquilo que vivo escrevo e o que penso digo Ele pensa que sou um burro é que tenta brincar comigo Amigo de rap contigo não falo Tem pelo imitado e não vou desperdiçar Faço um intervalo Sentidos contraio Continuamos andar mesmo as vezes estando high Ninguém me diz o que devo escrever lamento Tenho uma opinião e ninguém manda no que penso Ninguém pensa como eu Ninguém manda no que é meu Marionetas editoras puta que os pareu A minha música é independente é assim Se faço isto ou faço aquilo depende de mim Tá tudo uma merda rap de shit Ninguém quer saber em That's it Da velha escola à nova escola o trabalho é contínuo Alternativas são na centro nós não temos time São quilômetros a percorrer nós não abrandamos Dei de eu represento com provocação de danos Aqui não há segredo nem nem amizades Apenas pura paixão entre os meus rapazes Seguimos juntos na estrada até ficar na lona Não poupamos padameques que falam mal da zona A falar de invejosos eu nem perco tempo Por fim ficar perto dos meus aproveito o momento São 8 estritos no mapa o rap é união Kamikaze terrorista neste batalhão Muita corda a pendurar quando alguém está contra Muita rima só dispara quando ninguém afronta Aqui paca não para o nosso rap é excêntrico Alternativa família manista é zona excêntrico Vim foder os MCs e as damas deles Pi psicopata de nascença Paranoia no meu cérebro Sou doido então gosta de mim Responde correto se não vou matir Tenho uma faca e um garfo Tenho um saco de plástico Tenho um buraco cavado no meu quintal Tenho um martelo, um prato, uns órgãos do teu corpo Com uma catana na mão sou o ramo Estou mesmo a virar maluco Tenha no som disso Se me vis durante a noite não fales comigo Boogie man Nas veias transporto ódio Já não sou eu controlo o meu psicológico Já nem sinto o meu corpo Das 8 às 8 My coito Escuta que eu estou pronto Para sair e fazer estrago Chango para minha água Não queres dar petaglife Arranca o tapelo da cara O álcool cura feridas Traz-me putas despidas Estou bem refilas Mas para mim dois tequilas Champagne killers Não ligo a boca Estou acima de todas Se o suéco eu estou forte Entropei-me uma camisa de forças És um bacano malandro Que acha que morro com uma arma de vôgo Faz um disco, eu pato a raça Respondo, nada me escondo É cena mais parva que conto Pivo comigo é bumeranga Guarda a caja, retorno Tu nem desmeras e esperas Que eu pote um gangue de brotas Pando provas Põe os teus versos Não passam-me de anedotas Lame de botas De todo clube eu dispenso Tais props Mantenho-me mais anónimo Do que uma máscara de Guy Fawkes Ha! Não és um rapper Às direita estás um pouco torto Se rap é corrida O teu flow está no ponto Morto Skillista é inevitável O meu é inexplicável Atitude confusa O código de torre É indecifrável Yeah, yeah Cruz Coimbra Ha! Ha! Espera o inesperável Eu alcanço o inalcançável Isto é claro e transparente Como água potável Inflamável Incaçável O meu plano é infalível Não deito foguetes Para celebrar o impossível Mesmo que venha um vento forte Não tenho medo Eu não vou a fundo Esse é o meu segredo E lá começa mais uma nova odisseia Mesmo que só esteja meia plateia Na estreia hip hop não é faz de conta Rap é vida real Construção e crescimento Não esquema piramidal Cada um como cada qual Cada qual sua mania Cada um na sua vida E sua filosofia Coimbra Leiria Abrantes Santarém Juntem-se todos E para mim tá-se bem Norte, Sul Oeste, Oeste Litoral e interior Sente o momento De quem faz isto por amor X ao Zona Centro Alternativa Família Leiria Estou confortável no meu canto Tenho alguns flips comigo E algumas folhas em branco E já que sou um MC eu escrevo Tenho a técnica e a prática De dominar a caneta com o ponto do Teve Já não tenho que provar mais nada a ninguém A não ser a minha filha, a mana ou o pai e a minha mãe Como é que falam do escritor? Se ainda ninguém o leu Esses homens vivem rap Mas não vivem rap Como eu E é que tá a diferença? És o número um quando não houver mais ninguém que te vença Sempre me apliquei na estrutura da minha rima No flow na métrica e no tema que vem ó de cima Continuo a espalhar quatro vertentes por ano Pisa a zona centro se queres levar algum dano Visita o meu site se quiseres fazer negócio Ganha a minha confiança se quiseres chamar-me sócio Sinceramente apetece Partir-te a cara toda versus a pontapés Até saís daqui para fora Toma mais umas quantas daquelas que não fazes Na tua dança aqui dados os últimos passos Tento ao meu compasso Eu pico-te com compasso Atentado à cabeça destes MCs falhados Adoro brincar com fogo Almas sinto-me louco Se eu fosse canibal vocês sabiam a pouco O estranho já tá na terra possui forma humana Começou a minha era Falsos vão para a fogueira querem arranjar maneira Não tenho maneiras Chapadas na cara em frente à tua família inteira Mas o que é que tu ainda faces aqui Imagino mil e uma formas de acabar contigo Isto é mortal combate onde levas na vecinha Aparcate nos queixos até te saltar espinha Realness Yeah MK A chuva cai e cada gota traz uma porção O estar mal deixa-me bem no fundo dá-me inspiração Fumo traz inspiração é como uma correção Não faz certo a escolha errada mas mostra-me outra visão Louca a missão de virar homem quando os homens hoje são fracos Routines os consomem maridetes no teatro Começam casa pelo telhado já me passa tudo ao lado Quando até o português que me ensinaram já é errado Sei se o praventes anda a colher a tempestade Tipo América eu e a música unidos temos estado Aqui o estado é outro povo todo contra o estado Só que o Ronaldo os marca e fica tudo contrastado Confirmado que é medança mas nem vota I got you stuck with the realness Solução é bazar deixar a promessa que volta I got you stuck with the realness I got you stuck with the realness Quem sou pra falar? Alguém com saudades do cota Porque o meu basou há dois mas faz dez que não volta Fuck it I got you stuck with the realness I got you stuck with the realness Mixed there, wire beats, código snot Ok ok 1, 2, 1, 2 I got you stuck with the realness Só quero levitar o rap e as minhas origens Sem limites até o céu ganhar vertigens Ficado eu estou no sonho em todo o som que eu grave Se isto é a minha vida eu não vou esperar sentado Deixei-te às 24 no estúdio estou fechado Ainda só dei um terço não chegaram a ver metade Contando da minha história sem muita lenga Lenga para os ovinhos droga por almoço nunca foi resmengar O rap está na rua onde a tropa está camuflada Se eu estou no rap é porque a rua é minha morada A matar beats de manhã até madrugada Quadras soltam kicks para os porcos toda a esquadra Bless to my people se esteja na rua de cana É este o meu nível underground Da redenção para quem está no panorama É para o meu people que vem de lá o moção Ei, ei Viper 2048 Yeah Black Flag Abre a porta do castelo eu quero o sangue desses muggles E claras em castelo na poça e dessas tumblers Olha para trás de mim Troubles Cabeça debaixo d'água só falas bubbles Queres o quê? Rap do bom? Então vieram ao sítio certo cause we ready to go Do bem-vindo ao purgatório na ausência do meu bro Eu oito vozes do além olha o Mandela no meu flow Amigos e família o resto do tempo é perda Querem todos conduzir Cadillacs na selva Falta muito para tu teres o hip hop que me leva Porque se não fizeres pensar na primeira quadra é merda Checa Lord do underground Para mim é um prazer pirateares o meu saldo Erro 404 é File not found É isso butterfly welcome to my crazy town Witch I got your stuff off the realness off the realness I got your stuff off the realness off the realness E aí Bom dia a que Partiram da cena? Se curtiram da cena então Subscreva o canal Ponho o vosso like Façam vossa partilha Passem a plava à frente Zona Centro Name o One Sci-Fi Mysterio Wire Beats Jau Dask Ha E aí